Tem um pipa ali, pai? Peraí só um minuto. Olha, rapaziada. Eu não gravei muita coisa aqui no campeonato, mas a história desse menino aqui me chamou um pouco de atenção, né, pai? E aí, pai? Qual foi? Venceu? Vencei, graças a Deus. No passado eu estive aqui, competi. Minha primeira competição foi aqui no passado, nessa mesma data. Você mora onde, pai? Moro em Zona Sul. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo, região do Grajaú lá. Dá pra contar um pouquinho da sua história aqui, pai? O que você superou aqui? Cara, eu tenho uma marca de cirurgia aqui, né, que eu fiquei... Quanto ponto você levou aí? Levei 17, 16 pontos, né, foi uma úlcera por furado que eu tive. Era muito nerdão, ficava muito no computador, jogando videogame, criando jogo, criando site. E aí, cara, de tanto comer mal, né, passei mal, fiz uma cirurgia, fiquei internado uma semana, foi o esposo de gerar minha vida. E a partir dali eu comecei a fazer dieta e segui um novo rumo de vida, porque Deus tinha um propósito, junto aqui. Caraca, pai, mudou. Fala um recado pra galera que só pensa em videogame, só pensa em Free Fire. Galera, é... Na realidade, dá pra conciliar, não tô falando pra vocês não fazer a parada, né? Eu jogo muito videogame, eu gosto muito, né, por um tempo é limitado. Mas, galera, você que gosta, você que curte, beleza, sabe? Saiba, é... Mediar essas coisas, sabe? Mas você jogou com o que te ajudou, pai? Pra você mudar ou foi você mesmo que falou, mano, tem que mudar, pai? Pra quando eu fiquei internado? Não, tipo assim, mano, porra, me zoei, só comendo besteira, né, levei umas... Foi. Uma cirurgia. Uma cirurgia. E o que que te levou a mudar de vida? Cara, foi nos vídeos, nos vídeos. Mano, eu acompanhei você desde 2014, quando você chegava a fazer a entrega de caminhão, lá, caminhoneiro. Mano, desde lá, foi a primeira música que o papo lançou do Chip Inexplicável, que eu acompanhei. E a partir dali fui acompanhando você, fui acompanhando o Felipe Marlins, fui acompanhando a Big Mafia, a galera bem do comecinho mesmo. E aí fui me motivando. Uma chance, pai. Brotar na casa da Maromba lá, fazer uns treinos. Pai, vou pular, hein. Agora que o Mano Brilho, o Pobre Louco, o Renato, me chamou, bora, me chamando, vou encostar. Pode ter que encostar, pai. Tamo junto, rapaziada. Olha o meu mestre aí, ó. Ganhei uns campeonatos, então não gravei nada, muito da competição. Tá bem, pai? Competiu com o menino aí, shapeado? Valeu, mano. Obrigado. Ganhou o troféuzão aí? Aham. Competi com o Renato, Pobre Louco. Pobre Louco, pai. Tá bem? Um segundo. Tá bom, é. Tá bem, né? Pra cima. Valeu, mano. Finalzinho de evento aí, galera. Eu fiquei até o final pra tirar foto com a rapaziada. Campeonato bugou, mano. A galera veio realmente aí pra presenciar. Olha lá, pai. O ETzinho. Mostra pra galera aí. Fez quando, pai? Essa aqui eu fiz quando você fez, o Médio fez a do curso. Fui no tatuador, aí já tava tudo desenho pra fazer no curso. Falei, meu, vamos fazer a maior. Falei, bora. Pesado, hein, pai? Já saca do... Olha lá, cara. E os treinos, pai? Tá indo? Tá indo, mano. Começando de novo. Comecei a treinar por sua causa. Treino de educação física por sua causa. Tô, rapaz. Vinte semestre agora. Tamo junto, hein. Inspirando 120 dias. Bora. Bora. E é isso, galera. Satisfação total ver isso aí. O pobre louco moveu. Olha esse tanto de gente aí, mano, pra tirar foto com a gente. Então... Tiozão ali também. Ninguém tá entendendo nada. Ninguém tá entendendo nada, pai. Bora lá? Vamos lá fora, gente. Passou o horário. Passou o horário. A gente ficou até o final, galera. A gente não conseguiu ficar até aqui porque tem que fechar, né? Se a gente independesse pra gente, a gente ficaria aqui tirando a foto com a rapaziada. Mas tem que fechar o teatro, né? Então, tamo indo embora. A galera tá expulsando nós. Expulsando coisa, tem que fechar, né? Fala assim, não. Então tamo junto, acompanha aí. Provavelmente a gente vai comer alguma coisa. A galera aí, ó. Ai, caralho. Ombigo atrapalhou. Bora comer, velho? Bora. Ô. Será que você tá comigo, mano? O que achar? Ninguém ouviu, Tiozão? Não ouviu. A galera vai ficar... Isso, na onde? Dá pra onde? Dá pra onde? E aí, vai tá? Quem sabe, assistam, acompanhem. Já tem a capa do título. Renato, convida minha ex. Olha essa. Não, não. Isso aí tem o título melhor porque eu não gravei nada na competição. Vai ser comida pós-competição do... Bora comer? Quem vai pagar hoje? Tio, mas que aquele negócio lá de quem ficava melhor no cheio? Quem ficava melhor no cheio? Ele já perdeu. Em setembro, vamos? Bota do lado? Poxa, eu já botei do lado desde o carnaval. Quem não foi, foi você. Ah, tá bom. E aí, Moralho, vai comer, pai? Qual é? Vou comer, pai. Um japa? Bora. Tá tímido? Tão cansado, né? Não, depois que casou. Casou, fodeu, pai. Perdemos o guerreiro. Perdemos o guerreiro, tio. Bom, senhora. Curtiu a competição, pai? Curti demais. Não motivou pra caralho também pra subir, né? Tô sem voz, pai. Sabe que eu te mando na hora? Tô assim, é seu. O Beagle, perdeu o ponto. Ele falou, ele falou, foi um Anderson Big, depois me chama no Insta. E aí, pai? Vamos comer aí, né? Vamos pegar tudo. A coisinha aí, ó. Vai ficar em cima da mesa, amor? Pai, você trouxe o troféu pra comer? Você vai ficar em cima da coisa, hein? Ele vai dormir com esse troféu. Ninguém vai entender nada. Mas aí, pai, tá feliz, coca? Turma. É um momento único, hein? É, Deus é bom demais. E cheguei com um shape impressionou. Impressionou a galera. A galera foi à loucura. E três semanas, cara, eu coloquei um shape que nem eu acreditava que eu conseguia colocar. E o umbigo bugou demais, chamou muita atenção. E o bizu é bugar o shape. Então, eu vou tirar o umbigo agora. O pessoal todo aí comendo. Vamos. 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 Alguém nos contatinhos aí, pai? Não, vamos nos comentários da rapaziada. Ah, entendi. Isso mesmo. Então vamos comer. Quem vai pagar, pai? Será que o Cariane vai liberar moedas? Vai liberar moedas. Vai liberar, né? Tem que liberar, né, pai? Vamos ver. Vamos fazer uma refeiçãozinha aí, fala japonês. Tem mesa pra nós aí, pai? Sim, mestre E o Jerry Smith, tem vindo aí? O Jerry Smith tem vindo aí? Vem Recomendei aqui pro Jerry Smith A gente trouxe pra cá Bora comer, tamo junto E esse troféu pagando o que? Você viu, pai? Vugando o campeonato Esse é um troféu em homenagem Só eu que vi esse troféu lá Só você Mas nem o motivo, né? Nem o overall não levou O motivo é sério Você é uma prova de superação Você é uma prova de duas coisas Primeiro, que todo mundo merece uma segunda chance Que todo mundo tem uma história por trás Pode ser bonita ou pode ser feia Segundo Que você, menos de um ano atrás Estava preso E hoje Milhares de pessoas Estavam torcendo por você Acho que nem os seus Maiores sonhos Você imaginaria E o que eu fiquei feliz Que até o Jarby Depois pediu pra tirar foto comigo Ele vai filmar Se fosse a galera se ganhasse A galera ia falar Pô, ganhou por causa da mídia Isso Não, ficou em terceiro E tinha vários atletas Shapeado, pai Os caras estavam bom Os caras fizeram preparação De 10 semanas De 12 semanas Acho que foi o único Ele que tinha 3 semanas de preparação Acho não, certeza E agora qual o plano, pai? Comer? Mano, agora é comer E voltar a viver Agora o problema vai ficar louco Agora o óculos O que acontece Ó, que sinistro Melhorado Tem Os caras estão olhando torto pra nós, pai Comeram tudo aí já Deram prejuízo Vamos lá, pai O que é isso aí? Gelo Gelo, pai Pra quê? E aí, tiozão Satisfeito? Terceiro lugar Pra quantos dias de preparação? 23 dias de preparação Terceiro lugar Entre 10 atletas Tinha os caras shapeado, hein, pai? E o primeiro ganhou merecido Shapeado Gravei ele aqui, galera O cara que eu gravei aqui No canal, primeiro Ganhou do Pobre louco Merecido O que você achou, tiozão? Não, merecido Menino tava bem Menino novo Ganhou a Júnior Ei, tiozão A idade é foda A idade é foda 10 para as duas da manhã A idade é foda Essas horas já tava dormindo, né, mano? A idade é foda 10 para as duas da manhã O menino ganhou a Júnior e a Sênior Moleque com cintura amarrada Vocês viram aí, né? Moleque com cintura amarrada E ganhou o overall Só que é o seguinte Ganhou o overall E foi o overall também Ou seja, o Renato perdeu o overall Mas e aí, pai? Vai ter volta? Vai competir de novo? O que que é? Vou Porque eu ganhei Ai, eu tô com o gênero E aí, pai, você? Vai subir quando? Você ganhou no meio do ano Em Júnior, mais ou menos Tem isso? Tem, pai Já revelou já? Então é foda? Oi? É foda, o tiso? Não, vai revelar Não, vai ainda vai ser revelado Tudo segredo Voltei, voltei Voltou, pai? Não, não Então é o seguinte Eu vou fazer um office Agora, vou tirar o umbigo Marretar as pernas O Tiozão disse que Eu vou bugar a classic physique agora Classic physique Ah, tem isso, Tiozão? Ai, vem dentro da classic Tá, fodeu, hein, pai? Tem que treinar a perna, hein? Tem um vácuo no abdome E a perna é monstro E você? Eu o quê? Eu não sou homem? Comeu? Bastante? Você vai chegar em casa e fazer? Dormir, filho Tomar banho e dormir Na sua casa? Hã? Pra sua casa? Não, vou na sua Pra ver se não tem puta lá São duas da mãe Você vai fazer o quê em casa? Dormir Na minha cama? É, não vou dormir no chão, não Se você quiser Você vai lá pro sofá Fugada, não? Ela mostra quem manda Que signo que você é? Não me irrita não Que te estupro ainda Sai, pô Que signo que você é? Tom Tom Deus é o signo do Guilherme Você acredita nisso aí, Tiozão? Muito Eu acredito numa coisa Que Deus seria incapaz De produzir um ser humano Singular Precisam de padrões de personalidade As pessoas são diferentes Em alguns aspectos Mas existem padrões De personalidade Por exemplo Eu sou canceriano A grande maioria dos cancerianos São pessoas mais ligadas Em família Como os sagitarianos São pessoas mais ligadas Em amizades E um pouco menos Em família É verdade isso aí, Tiozão? E o Guia é seu filho, não é? O Guilherme é meu filho É de touro Touro é signo de gente inteligente Ih, então deu ruim aqui É, é Quem analisa seus contratos, né? Pai o... Pai o... Pai o... Sou brava, sou nervosa Virgem 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 da Tati O que que a Tati é? A Tati é um virgem Virgiliano esquisito Porque geralmente Os virgilianos São extremamente organizados A Tati é desorganizada Também sou desorganizada Ele é péssimo Só que virgemiano É sistemático A Tati é muito sistemática Eu sou sistemático O que? Você não tem nem sistema É isso aí, galera Essa foi refeição pós-treino Não gravei nada Amanhã tem vídeo No seu canal, Tiozão? Que horas? Amanhã tem vídeo Meio dia Meio dia? O que que seu câmera Tá fazendo aqui, então? Deu ruim Deu ruim Deu ruim Cara de triste Vamos ver aí Vamos rachar isso aí As honras aí, Tiozão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 YouTube tá dando dinheiro, hein? Ei, YouTube velho de guerra, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quantas milhões de visualizações esse ano? Esse mês aí? 16 Não dólar que você ganhou Quantos de... Não, visualizações? 16 milhões, Tiozão? Esse mês vai passar 2, 8 Caraca, velho Vai ver agora? Agora tá com... 16,5 Caraca, recorde, hein? Vai bater recorde 5,5 Canal estourado Chegou a placa de 1 milhão Vocês acham que o YouTube não tá dando dinheiro, galera? Dá um ligo YouTube tá dando dinheiro, hein, pai? Não é YouTube não Não é não? Não é YouTube não Olha isso aí, galera Porschezera Olha a grossura do vidro, pai Olha isso, cara E a cor? 9 milímetro, ponto 40 na travessa, não Pintou as rodas? Quem mais você fez? Pintei as rodas de preto Pintei as laterais de azul Mas gastou ou foi parceria, pai? Não, amigo meu Aí, pai Pintei os escapamentos de black de preto Pintei embaixo de black piano Pintei o símbolo da Porsche de preto Caraca Uma dica pra molecada que tá começando agora e conquistar uma Porsche daqui a alguns anos Estuda Trabalha E descobre Você vai descobrir uma coisa Que a vida é feita pra quem dorme pouco e trabalha muito Boa, esse é o nosso lema Vai pra casa marom, papai? Vai pra casa marom Partiu? Partiu Que que é isso, mano? Olha isso O que que você vai fazer aí, minha filha? Não, vai ver você junto também, vai Vai Deixar num tempo Não, deixa num tempo aqui, não Não, não, não Deixa num tempo Ah, tinha que deixar um tempo Vai Entra aí, vai Eu não quero não Vai Eu só pra ver se cabe Não, aqui eu tenho medo de mim Só pra ver se cabe Quero saber de uma coisa Quero saber de uma coisa A tua mulher há uma semana de competição, shapeada, ela andando nesse short, o que que você acha? Minha ex? Do que? Como que é? Qual é o short que ela tá andando? Olha lá, e tá com a bunda grande, hein? Bunda não, glúte, amor Quem tem bunda é quem tá aí com gordura Entendi Galera, extremamente cansado Mas Realizado também, né? Muitas coisas aí Me emocionei hoje no Na competição do pobre louco Acabei nem gravando pro meu canal Ficou cansado, são 3 horas da manhã Já vou postar esse vídeo pra vocês aqui agora E 11 horas da manhã tem outro vídeo Então eu já vou editar outro aqui na sequência A única coisa que eu presto pra vocês aí Pra fidelizar o canal Fidelizar no comentário Fidelizar no like E bora fazer acontecer Foi às 3 horas da manhã Acabei de chegar em casa Comemos Vencemos Mais uma luta Fidelizar